Hoje eu dei uma manutençãozinha que eu estou vendo aqui, comunicando, sempre mantendo ela bem reguladinha, bem acopladinha, né? E aí por isso, essa comunicação boa, tá bom? Estou ouvindo vocês muito bem, tanto você, Madagolândia, quanto o Jota Luiz chegando aqui de perfeita forma, tá bom? De maneira extra-ordinária aí, tá bom? Não sabia aí que tínhamos um outro pastor ali no grupo, hein? É bom pra ver, tá bom? Gabriel, o mundo é pequeno, rapaz, é que eu conheço, né? Então quer dizer que o Hélio ali é pastor também. Tá bom, Madagolândia, deixo contigo e você deixa com o Jota Luiz. Nós vamos fazer a rodada de lá até a hora que a propanação deixar, ok? Ah, ok, eu tô do Milton. É o Boiadeiro, rapaz, a estação Boiadeiro com a R.A. lá de Edson Varelli. É pastor também lá pela Baixada Sofrida, lá pro Itanhaém. Ok, pastor Milton? Depois aí o senhor entra em contato com ele lá que ele vai identificar lá com o mesmo por aí. Mas eu tô fazendo um videozinho aqui, eu vou deixar com o Jota Luiz agora, depois eu vou mandar pra ele. Pra ele ver lá como é que ele chega por cá. Modula Jota Luiz, é contigo. Hoje, dia, 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 dia. Ah, ok, boa tarde, boa tarde, o amigo da segunda São Paulo é Everton, por Sergipe, operando a estação Macacolândia, junto ali o Milton lá por Barretos, ok, quem é o amigo da segunda São Paulo é a estação Macacolândia, boa tarde. Macacolândia sexta, Maruí, Sergipe, boa tarde. Lá fora está meio nublado, parece que vai querer dar uma trovada por aí, tomara que dê, né, tomara que dê para cair uma chuva, dar uma refrescada para chapoeira e tudo mais por aqui. Aqui é tudo simplesinho, viu, debaixo do pé de manga, olha, olha os pés de manga ali, olha, que tem a garra rural do Macacolândia, ali os guardas de quintal, olha, aqui onde foi tudo, começou aqui, olha, no pé de borracha, ali a Maria Mole lá, tem um radinho ali, um RP80. Ok, a estação, a antenosa está lá em cima, olha, 5 oitavos de ondas e 18 metros de altura e está aí, olha, o pé de manga no Macacolândia, modula aqui debaixo do pé de manga na roça. Quando botar ali uma mesinha ali debaixo do pé de manga ali para modular com uma angorizada aqui pelo QTH rural, olha aí, o pé de manga, estação Macacolândia e a antenosa está lá, 20 metros, 18, 20 metros por cima do pé de manga, 5 oitavos de ondas. E ali está a estaçãozinha ali, a estaçãozinha humilde aqui na roça. Ok, turma da boa, aqui, aqui é onde eu relaxo aqui com meus amigos aqui, onde a gente proseia aqui através das ondas do rádio. E a Everton, a estação Macacolândia, J. Luiz está ali, está tudo desligado ali, as lineares, tudo desligado, só estou usando rádio e antena nesse momento, viu, KBS 9000. Aí, ali está o voice power do Barbosa, o Hanover, RP90, Aquário RP80, VR9000 ali, o xodó do Macacolândia. Ok, turma da boa, e aqui vai ser na estação Macacolândia, Sexta Maruim, Sergipe. Ok, turma da boa, Macacolândia de fogo hoje por cá, aqui tem a Garro Rural, aproveitando aqui os amigos aqui através das ondas do rádio, aqui pelos 11 metros. Ok, turma da boa. Ok, passado para mim aqui o microfone, vamos a ver, alô Silvinho, alô Maruim, rapaz, o homem está lá, o J. Luiz, rapaz, está preparando uma cocada, viu. Machado e vou lá em Maruim comer uma cocada. O amigo aí de Santa Bárbara, segunda do Brasil, copia a estação Macacolândia, Sexta Maruim, Sergipe, a rodeira amiga, Tubarão, boa tarde. Ok, o amigo da segunda chega, Tubarão, mas está um pouco fora de sintonia aí, sintoniza, 27.525, ok, tubouca do balão, ok, Evandro? Depois eu vou mandar para ti aí, ok, eu acho que eu tenho o seu zap por aqui, se eu tiver ou não tiver, a gente pega já, mas eu acho que você tem o meu zap, você me manda um oi aí, que eu vou soltar o PTT e tu vai ver como é que você chega explodindo. Deixa eu me segurar no pé de manga primeiro, modula aí, Evandro, pô, pô, Merode. Ok, buenas tardes aí, terceira do Brasil. Só um minutinho, Macacolândia vai já, sua sintonia. Passa para aí, ô Evandro, aí por Pomerode, passa novamente aí o zap. Tá, que é sério, o código de área é 47, tá bom? Código de área 47, 992-9206-04. Código de área 47, 992-9206-04. Ah, na íntegra, com o SL total, ok, o Evandro aí por Pomerode, grande amigo aí, sempre que pode aí se faz presente. Evandro, irmão, 2021 de bastante saúde para ti, né? Nosso primeiro contato aí nesse ano 2022, 2022, não 21. Ok, ô Evandro, J. Luiz, aperta os cintos e vai até ali, ô Evandro ali, depois joga lá no grilo. Ok, ô J. Luiz, o homem é tubarão, com o SL, J. Luiz, deixe contigo. O que é que é que é que é que é o J. Luiz? Boa tarde, um abraço aí pra você também. Quem me der, rapaz, se eu estiver chegando bem aí pra você, rapaz, aqui é só um 94 aqui, uma anteninha e uma linha ali aqui pra ver se chega em algum lugar positivo, né? Ok, mas tá, 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 viu? Deixa eu ver o que eu tô aqui, o Bruno, o Carlos, o Bruno, receba aí da senhora, vamos. Boa tarde, o Bruno, tá chegando bem por aqui, 1,5, 6 por aqui. Ok, diferente na copa, a estação, o Bruno... Tá, 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 tá bom, gostei de dar um pouco de carga nas válvulas aqui. Ora, rapaz, tá bom, J. Luiz, deve ter um grande abraço pra você, tudo que tá? Bom, boa, boa, aquela boa tarde finalzinho de segundo, né? E bom início de semana, né? Acho que eu tô no bate-papo de vocês aí, que eu dou um pitáculo aqui pra aproveitar essa propagação, eu dou uma mexidinha aqui numa compradora adentro, que tava com problema, mal contato, eu já passei um produto aqui, já tá revivido, né? Então tá aí. Grande abraço, J. Luiz, deixa o curtir da procedimento, eu permaneço atrás do toco lá no final da fila, ok? Lá me dá, velho. Ok, meu amigo, se vai te dar no rádio do ano, eu tô em Belgrino, ok? E aí, eu tô em Belgrino, ok? Ah, com o SL total, rapaz, eu acho que é o Cabeça Branca dos 11 metros aí, Vunjota, que chega por aqui explodindo a boca do balão, viu? Chega a derrubar aqui, rapaz. Olha, eu vou fazer até um videozinho aqui, tô fazendo aqui, o Cabeça Branca, quando eu aperto o PTT aí, meu amigo, chega a cair as folhas do meu pé de manga, ok, Cabeça Branca? É contigo. Passa o endereço pra eu mandar a fatura pra você pagar aqui, os equipamentos que tu vai queimar, ok, Cabeça Branca? É louco, ó, tá bom, é nada. Tá bom, é nada. Eu tô com... Eu tô com o Doutor, eu não tô em Belgrino, tá, tá? É o seu equipamento que tem uma boa... Uma boa recepção, viu? A sua estatura que tá com uma boa recepção. Tá bom, é nada. Aqui, realmente, o BB500, E mais uma compra do vinho da Delta, É o microfone da Delta e mais nada. Aqui, no momento, aí tá com 170 watts. E eu sou a minha estação por aqui, viu? Então, tô aqui...